Fala, fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Espero que esteja tudo bem com você. Satisfação em falar contigo? Maravilha! A gente vai observando algumas situações que vai deixando a gente desconfortável. E eu gostaria de trazer alguns relatos aqui pra nós da área da segurança privada. Agora, nós temos que entender, se nós não tivermos nada pra cooperar, para agregar na nossa profissão, você quietinho, caladinho, você já tá ajudando. Agora o que não pode é você começar a atacar. É falta de educação. Isso mesmo, educação. Que acredito que seus pais, se soubesse que você estaria com falta da educação do qual eles te deram, ele estaria muito magoado, chateado com você. Com certeza. Nós temos que entender que os nossos inimigos nunca estiveram tão unidos quanto estão hoje. E nós, que não somos os inimigos, nós estamos desunidos. Tem coisas tão assim, que me deixam assim numa situação... Eu fico fazendo assim uma leitura. Eu já presenciei isso. Você também já, alguém entrando em uma loja, seja qualquer coisa, qualquer objeto, eletrodoméstico, entrando em uma loja de roupa, de artigos esportivos, seja o que for. Mas vamos aqui pensar uma situação. A pessoa entra dentro da loja, vamos pensar em comprar uma TV. Aí olha aquela TV e fala para o vendedor assim... Tá caro. É uma deselegância tão grande, você não precisa falar que tá caro. Você pode até pedir um desconto. Mas dizer que tá caro, pra quê? Isso é uma ofensa. É o valor do qual ele acredita que vale. Ponto. Não é obrigado você questionar o preço, se tá caro. Aí outra hora você fala, essa marca não presta. Que falta de educação. Quem é você pra dizer que presta ou que não presta? Por que isso? Por que a gente faz isso? É feio. É falta de educação. Conforme eu falei, se você entra dentro de uma loja, tá atrás de uma TV, encontra a TV e vê que ela não atende aquilo que você quer, simplesmente agradeça e procura uma segunda loja, uma terceira loja pra encontrar aquilo que de fato você está procurando. Você não precisa entrar em loja em loja e desfazer daquilo que é do outro. É feio. Seja mais elegante, agradeça. Ali atrás tem alguém que tá trabalhando. Ali atrás tem alguém que é um funcionário, um pequeno empresário. Ali tá um ser humano. Ali tem uma pessoa que acordou cedo, tava ali pra te atender. Não precisa ouvir esse tipo de situação. É muito feio, muito ruim. Se você não concorda, fica caladinho. Agora, se você vê o produto e esse produto é bom, esse produto tá com preço interessante, agora sim é o diferencial. Eu elogiar a pessoa, elogiar o produto, elogiar o preço, agora sim eu tô fazendo e agregando valor e deixando uma pessoa com autoestima lá em cima. Então vamos valorizar o que é bom. O que é ruim, não faça. Só o silêncio já vai dizer por si só. Vamos entender isso de uma forma, assim, pronta. Eu falo isso por várias questões. Eu fico imaginando o seguinte. Eu estou dando aula em uma sala de aula que tem 20 a 30 pessoas. No intervalo, tem alunos que me procuram dentro lá do nosso escritório pra dizer que eu não vou continuar a aula com aquele aluno, não. Aquele aluno, ele conversa demais, ele fala demais, ele para a aula toda hora. Onde eu quero chegar? Imagina uma sala de aula com 30 alunos. Agora imagina você falar com o mundo. Tantas pessoas maldosas que tá pra desfazer do outro. Tá assim, ó. Nós da área da segurança privada, que eu tô falando diretamente com você, a nossa categoria, nós temos que entender e melhorar as nossas relações. Tem muitas pessoas que estão desempregadas, e eu sempre uso o termo, estão disponíveis no mercado de trabalho, porque não fez a tarefa de casa, não fez amizade nas outras empresas do qual trabalhou. Falava mal do chefe, não gostava disso, não gostava daquilo, nada prestava. E hoje, as portas fecharam. Ele não tem um network, não tem contatos. Por não ter contatos, tá ali. A deriva, isolado. Agora, aquela pessoa, você pode ter certeza que há chance daquela pessoa que tá bem relacionada, sabe lidar com as diversidades, porque a vida é cheia de diversidades. Você vai encontrar pessoas de todos os níveis. Se você tiver maturidade pra lidar com todas as situações de forma madura, inteligente, com certeza, as portas da vida, não é só emprego, elas irão abrir pra você. Nós temos que entender isso de uma forma ou de outra. Nós temos que entender que a vida não gira em torno da sua percepção. A vida não gira em torno do seu imbigo, do que você acha bom, do que você acha ruim, do que você acha certo, do que você acha errado, do que você concorda, do que você não concorda. A vida é muito mais além. E Deus nos fez pra nós nos relacionarmos. E se nós não tivermos entendimento que nessas relações há uma diversidade de opiniões e de sugestões, e eu saber como me comportar, agora sim fica muito mais fácil a minha vida como um todo. Eu falo isso, pois você que me acompanha aqui no canal já há algum tempo, você já me conhece, sabe quem eu sou. Sabe o tom de voz, o vocabulário que eu uso. Você sabe como que é o meu comportamento. Nunca ofendi ninguém, nunca trouxe palavras pejorativas, porque não faz parte do meu vocabulário. E eu tento aqui, através dessa plataforma, do YouTube, do nosso canal, ajudar tantas pessoas. Mas a gente age de uma forma calada, velada, porque eu não preciso vir aqui dizer que nessa pandemia quantas vezes eu presenteei pessoas com cestas básicas, com ações sociais. E mesmo estando longe, pessoas falando, vigilantes que estão desempregados, passando necessidade, você falar assim, ó, me manda seu talão de luz, a pessoa me manda, e eu, pico, pagar aqui. Quantas vezes? Não foi nenhuma e nem duas. E nem conheço, nem sei se essa pessoa está me aplicando um golpe. Nem quero saber. Mas eu sei que a gente está aqui para entender o processo e ser benção na vida das pessoas. se as pessoas estão usando de má fé, é o Senhor Deus e por isso que é o nosso sucesso aqui, ó. Nosso canal cresce, assim, de uma forma extraordinária. Nossa empresa investigar o treinamento, nossos cursos presenciais, nossos cursos online, você vê quantas vezes eu presenteio as pessoas trazendo dignidade, trazendo cursos profissionalizantes totalmente gratuito. eu nunca parei de dar cursos profissionalizantes gratuitos. Já presentei mais de 10 mil pessoas. Quando a gente fala 10 mil, para não ficar ofendendo se é 11, se é 12, se é 13, porque isso aqui cresce todos os dias. Mas, infelizmente, igual eu estou fazendo esse vídeo aqui, vai aparecer pessoas me pedindo coisas. Então você vê o nível do entendimento. Uma pessoa pequena, como a gente fala com tanta gente, tem gente que vai vir aqui ah, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus, estou passando necessidade. Não é dentro desse propósito. Não é, meu irmão. O pouquinho que você tem, se você tem um saco de arroz, você pode repartir com o vizinho. Tantos guerreiros aqui que fazem ações fantásticas. Me manda aqui mensagem. Tem guerreiros aí, teve um do condomínio que presenteou com a cesta básica e falou isso nos seus grupos ali do WhatsApp, daquele condomínio e outras pessoas doaram mais cestas básicas e eles podem abençoar várias outras comunidades, mais outras pessoas. Pessoas fazendo uma armitex aí que a gente tem ajudado. Pessoas solidárias pagando água, pagando energia dos vigilantes que estão desempregados. Pagando remédio. Pessoas depressivas, pessoas com problemas. quantas vezes que eu trouxe aqui pra dentro e eu não divulgo porque essas coisas, uma coisa ou outra eu falo como eu tô falando aqui, mas isso aí não... Nós temos que saber, meu irmão, que a vida é muito mais além do que nós imaginamos. Muito mais além. A gente vive as interpéries da vida o tempo todo, mas nós temos que ter uma linha linear pra gente manter um nível de qualidade em percepção do próximo. Isso chama compaixão. A dor do outro não é maior e nem menor do que a sua. Nós não podemos nos vitimizar que eu estou sofrendo, eu tô precisando, não. Esses dias aconteceu a coisa mais cabulosa da minha vida. Eu fiz um vídeo falando que eu perdi a pessoa mais preciosa da minha vida com esse Covid da... Foi minha mãe, querida. Pensa uma mulher assim. A mulher que ela cria pontes. Já viu aquela casa de vó que eu movimento o tempo todo de vizinho, de neto, de filho, café, almoço, toda hora? Essa era a minha mãe. E eu ainda não discerni total que eu... Minha mãe não tá aqui presente fisicamente pra eu ligar pra ela todos os dias como eu ligava minha esposa. Você ligou pra sua mãe? E eu já atendi o telefone assim, ó. Eu ligava à noite. Boa noite! Brincava com ela desse jeito. Ela fala, meu filho, como é que foi o seu dia? Como é que foi o trabalho? Não tem. Tem. Tem coisas que é tão estranha que a gente tem que respirar fundo, entender que tem... A vida é um ciclo. A vida ela acontece assim, ó. Nós somos seres humanos. Tanto é que essa palavra é tão maravilhosa. Ser humano é junto ou separado? Separado. Porque humano, sem ele ser, não tem significado nenhum. então ele necessita ser humano. E nós vamos vendo as diversidades da vida. É bom demais, meu irmão, poder servir, poder ser amigo. Todos os dias chegam mensagens aqui pra mim no WhatsApp, aqui nos comentários, pessoas assim do bem. E eu amo. Falo, Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu através daqui do nosso canal, através da nossa empresa, chegar em tantos lares, tantas casas, de uma forma assim tão simples e as pessoas gostarem tanto da gente. Tem pessoas que tem um carinho tão grande pela Vestical Treinamentos, pelo professor Murilo que eu fico assim encantado, meu irmão. Homens, mulheres, jovens, senhor, senhoras, me perguntando sobre querendo conselho, às vezes, quantas vezes ultrapassa a questão da vida profissional, vai muito mais além. E eu estou aqui à disposição, meu irmão. Pode me mandar mensagem, pode me mandar WhatsApp, pode me pedir ajuda. Se tiver do meu alcance, eu vou correr atrás e quero te ajudar. eu quero te ajudar. Quero te ajudar. E esse é o nosso objetivo, meu irmão. A vida, ela é muito curta, muito rápido. Se nós não valorizarmos as coisas boas, se nós não, as coisas ruins, se nós não tivermos competências de melhorar sem ofender, sem agredir, meu irmão, a pergunta que eu sempre faço é, se você hoje for morar com o pai, hoje, se Deus te levar, qual a história que você vai deixar para trás? Qual o legado? Quem foi você nessa terra? Quem? Você pode fazer essa pergunta, mas às vezes as respostas não sou eu que dou, as pessoas que têm que falar por mim, porque falar da gente, a gente é muito muito pronto para falar bem, mas para falar mal a gente não é. Sempre eu costumo dizer o seguinte, normalmente a pessoa fala, nossa, eu sou uma pessoa muito bonita, bacana, você é o primeiro que tem que entender que você é bonito, mas quem tem que ver a boniteza em você é o próximo. Não foi a Gisele 20, 20, isso, que ela falou assim, eu sou linda, sou magra, sou isso, e eu vou trabalhar nas passarelas e vou ser a melhor do mundo. Não, foram as empresas, as marcas, as pessoas, o mundo, que identificou e falou assim, você é. Não foi o Michael Jackson que falou assim, olha, eu sou um bom cantor e eu vou fazer muito sucesso. Não, as pessoas identificaram e colocaram ele lá. E tantas outras. E o que você está fazendo nesse primeiro momento? Sempre há tempo de mudar. As pessoas vão olhar para você falar, aquele ali era um mal pagador, aquele ali era um mentiroso, um enganador, um preguiçoso, um fofoqueiro, ali era um camarada enjoado, cheio de picuinha, ou não. Se você hoje partir para agora, as pessoas pouco vai fazer diferença, ou simplesmente meia dúzia de pessoas aí da sua família que falaram, chorar. Então nós temos que entender essas coisas, meus irmãos. Temos que valorizar a vida todos os dias e todos os instantes. Às vezes eu venho aqui trazendo esses vídeos para dar um desabafo, abrir meu coração, porque aqui também, se você acha que o nosso canal é exclusivamente para cursos, treinamentos, gerar recursos, está enganado. Esse não é o fim, é simplesmente o meio. Nós estamos aqui para comunicar vida, virtude, plenitude, vida de Deus, vida de graça, entendimento da glória, porque se nós simplesmente falarmos de Deus e não vivermos Deus, essa nossa vida é em vão. E eu não estou falando dentro de uma perspectiva religiosa, eu estou falando uma perspectiva cristã, de viver e ser Cristo nessa terra, ser um cristão. É, meus irmãos, que a vida nos leve a dias melhores e para ser dias melhores é eu que faço acontecer. Abrace mais as pessoas, ame mais, diga para as pessoas que você o ama, diga para as pessoas que você quer do seu lado, mande mensagem, faça videoconferência, mande mensagem para o seu pai, para a sua mãe, para aquele amigo que está distante, para o seu tio, para a sua tia, mande um texto bonito, mande um áudio, dizendo que te amo, é muito bom, meu irmão, que nós venhamos viver a vida, tanto é que quando eu peço assim, compartilhe esse vídeo, inscreva no nosso canal, é para que a gente possa comunicar com mais pessoas, tantos é que se você quiser fazer isso agora, fique à vontade, mas aqui ficou só uma reflexão para o nosso coração, tá bom? Um forte abraço para você, e que Deus te abençoe ricamente, não só hoje, mas sempre, 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 em nome de Jesus, forte abraço.